No quadro Nosso Planeta, você conhece as boas práticas para tornar o nosso mundo muito mais sustentável. E nessa semana, a Tiziane Pinheiro apresenta a nova moda do mundo sustentável e mostra que a indústria também pode contribuir para um mundo melhor. Uma das características da moda é que ela está em permanente processo de transformação. Mudam as estações, as cores, muda a silhueta, o comprimento das roupas, mudam os desejos de quem faz e de quem consome moda. Isso é fascinante, porque na moda, nada é permanente. Mas a demanda constante pelo novo também cobra o seu preço. Ainda mais quando pensamos no impacto que a indústria da moda causa ao planeta. Na reportagem de hoje do Nosso Planeta, vamos falar de moda sustentável e ver exemplos de pessoas que investem nessa ideia. Essa fábrica que fica em Conchas, interior de São Paulo, e de onde saem 180 mil peças por mês, está mudando o conceito de produzir suas roupas. Tudo começou em 2005, após uma crise na empresa. As exportações de roupas, que na época representavam um terço do faturamento da fábrica, ficaram inviáveis com a crescente valorização do real e a queda do dólar. Com isso, 20% dos funcionários perderam seus empregos. Esse foi o primeiro problema. Mas havia outro. Um de seus clientes, uma famosa marca americana de jeans, havia feito uma grande encomenda. Mas para que o resultado saísse como o cliente queria, os funcionários da fábrica tinham que ficar expostos a substâncias químicas e cancerígenas. Logo que nós identificamos quanto agressivo era o processo, nós comunicamos ao cliente que seria impossível trabalhar dessa forma. E qual foi a reação do cliente? Está pior possível. Olha, Jorge, isso é o que está vendendo e tem que fazer. Nossa! E que mudança aconteceu dentro de você depois desse episódio todo? Depois de todo o desgaste de negociação com esse cliente, ficou claro para a gente que a maioria das pessoas que trabalham com moda estão muito mais preocupadas com o resultado final do que com a consequência do processo produtivo. Então nós resolvemos, a partir daí, criar um produto que fosse sustentável, que não agredisse nem as pessoas, nem o meio ambiente. O caminho a partir daí era um só. Buscar alternativas que diminuíssem o uso de substâncias químicas em toda a cadeia da indústria teixe. O primeiro investimento foi nos corantes, usado nas produções das roupas. Nós usamos corantes vegetais e corantes naturais, pigmentos naturais. Além de todo o processo de lavanderia, não tem química. A gente conseguiu substituir os produtos químicos por produtos naturais. Qual é o impacto que o algodão causa ao meio ambiente? O algodão convencional, ele é responsável por 25% de todo o veneno produzido no planeta. Nossa! A produção do algodão é de cinco meses. Toda semana é aplicado veneno. O algodão usado nas roupas é 100% orgânico. Vem de pequenos agricultores que também se converteram a uma maneira mais ecológica de ganhar o seu sustento. Nós reunimos os agricultores e propusemos para eles trabalharem de maneira orgânica, mas não sabemos. Então nós vemos o suporte técnico ensinando esses agricultores a trabalhar da maneira orgânica, nos comprometendo a comprar todo esse algodão e pagando um bônus de 30% por essa produção. Uma roupa para ser vendida como orgânica teve todo o processo de fabricação rastreado. Desde a obtenção do algodão até a venda ao consumidor. Tudo deve ser feito da maneira mais sustentável possível. O que pode e o que não pode ter num tecido orgânico? A iniciar pela matéria-prima, que tem que ser orgânica, também todos os produtos, os insumos aplicados, até isso se transformar numa camiseta ou numa calça, esses produtos têm que ser certificados e autorizados. Nós temos na legislação brasileira autorização para colocar de produtos não orgânicos 5% do peso da roupa. Mas esses produtos têm que passar por uma avaliação e serem autorizados, não podem ser tóxicos. Tudo que está à venda nessa loja em São Paulo foi produzido pensando no meio ambiente. Nada contra quem faz modinha é muito bacana, mas isso não vem de encontro ao princípio da sustentabilidade. Por quê? A modinha gera o consumo exagerado. E nós aqui estamos preocupados em fazer roupas modernas, atuais e atemporais. Aqui a gente tem exemplos de looks inteiros que foram montados apenas com roupas ecologicamente corretas. É claro que a gente não pode esquecer que a gente está lidando com o mundo da moda. A gente tem que trazer novidades. Novidades em cores, em estilo, em modelagem, em tudo isso. A gente não pode mais vincular a moda orgânica com aquela característica riponga. Hoje a gente tem possibilidade de um universo enorme para se trabalhar com os mais diversos tipos de produto para várias ocasiões de uso. Desde um vestido leve para a festa, até um shortinho, jeans descontraído, com uma camiseta para você usar na praia. Para driblar limitações como a oferta menor de tecidos que existe em relação ao mercado da moda convencional, é preciso se valer de criatividade e buscar experiências bem sucedidas no passado. Só para lembrar, até 1850, os tecidos eram tingidos só com corantes naturais. No meu entendimento, a moda orgânica é como se ela estivesse renascendo. Então a gente olha lá para trás e vamos reaprender como a roupa era feita antes. E se a gente pega todos esses conceitos lá dos nossos antepassados e a gente aplicar com a matéria-prima orgânica, a gente vai conseguir efeitos tão legais e bacanas como a confecção convencional. A gente viu hoje que fazer moda sustentável é possível e ainda pode ser um bom negócio. Já é um começo. Mas quem sabe no futuro, os processos químicos e agressivos usados hoje em toda a cadeia da Indústria Teixo saiam de cena. Na semana que vem, a gente volta com mais um Nosso Planeta. Até lá!